Galera da BTV, a gente vai conhecer agora o champignon cogumelo do sítio Kitabushi Presente aqui do seu Gilberto pra galera aqui da BTV Vamos abrir, Caetano! Lembrando que você faz os seus pedidos até quinta-feira, meio-dia Você ou manda usar... Não é lindo! Que tal? Lindo! Filma aqui, ó Ele é plantado assim, ó Ele é plantadinho aqui, aí depois ele pode cortar Tudo orgânico, Caetano, tudo direto da roça Com qualidade aqui pra nossa mesa Agradecer... O Gilberto do sítio Kitabushi Valeu, galera!